Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meus amores, são umas 4 da tarde agora e o Juan tá aqui em casa porque a gente chegou de Santorini antes de ontem, daí ele não foi embora ainda, nem pra casa dos pais dele, nem pra casa dele. Eu tô aqui de pijama porque como as gravações da série estão suspensas por enquanto, daí a gente tá aqui sem fazer nada, o Juan não deveria estar sem fazer nada, mas ele tá, mas como nós fomos viajar e ele tava trabalhando e não tava de férias, ele foi mandado embora porque ele faltou uma semana do emprego, aí ele tá meio bolado, então ele tá ali atrás fazendo uma pipoquinha pra gente. Tá, daí eu já dei a pipoca pra Bianca, ela adora pipoca, gente, tipo, de verdade, o Juan tá ali que ele adora ficar lá, ó, pulando por cima da Bianca, que ela fica sempre ali no chão, e aí o Juan tá comendo a pipoca ali, ele já ligou o filminho ali, acho que ele escolheu um filme de zumbis. Gente, ele adora filme de zumbis, de verdade, igual quando a gente foi no cinema, ele queria assistir filme do quê? De zumbis. Bom, daí aqui a gente colocou um colchão inflável aqui na sala, que é de quando a gente foi acampar, daí a gente vai deitar aqui e assistir um filme, talvez até durma por aqui na sala hoje, tá friozinho, eu peguei um cobertor, daí coloquei bastante almofado, travesseiro aqui, ó, pra gente encostar as costas, pra poder ficar assistindo filme. E eu vou deixar na descrição pra vocês o vídeo de quando eu fui no cinema com o Juan e de quando nós fomos acampar, tá bom, meus amores? Então vocês vão lá, assistam e deixem comentáriozinhos pra mim que eu vou ler todos eles, tá bom? Agora eu vou deitar aqui um pouquinho com o Juan pra gente assistir o filminho enquanto a Bianca brinca ali na manta que eu coloquei no chão pra ela. Alô? Alô, é o Juan? Eu mesmo, quem é? Sou eu, a Rebeca. Rebeca? Que Rebeca? Nossa, Juan, não lembra de mim? Éramos da mesma sala no primeiro colegial. A gente saiu no meu aniversário de 14 anos e depois na formatura do nono ano, lembra? Mais ou menos. O que você quer? Quero encontrar com você, precisamos conversar. Conversar? Sobre o quê? Eu nem me lembro de você. Ah, mas vai ter que se lembrar. Desculpa, estou meio ocupado. Quem era, amor? Sei lá, eu. Uma doida falando que era da minha sala no colegial e querendo que eu encontrasse com ela. Credo, que povo doido. Garota, para de ser inconveniente. Para de me ligar, pelo amor de Deus. Escuta aqui, Juan. Preciso urgentemente falar com você. É assunto sério. Ah, meu. Vai te catar? Que assunto sério eu posso ter com você? Eu queria falar isso pessoalmente. Não vai dar. Estou com a minha namorada aqui. Eu não queria falar isso por telefone. Mas você não me deixa outra escolha. Nós temos uma filha. Ai, ai. Eu não sei que tipo de ar você está usando. Mas é melhor você ir se tratar. É o seguinte, Juan. Amanhã, às duas da tarde, eu vou estar no coreto do Parque Central. Se você não estiver lá, eu vou na polícia e você vai se dar muito mal. Não. Bom dia, meus amores. Bom, não era exatamente o tipo de vídeo que eu pretendia fazer para hoje. Eu queria fazer uma tarde com o Juan, que a gente ia sair. Porém, os planos nunca são o que nós queremos, né? Tudo mudou porque uma garota doida ligou para o Juan enquanto a gente estava dormindo, que vocês viram, né? E agora ela está ameaçando ele, falando que vai na polícia. Sei lá porquê. O Juan ficou com medo dela. Não sei se é por causa de coisas que ele já fez no passado. Sei lá. Não sei porquê. Ele nem lembra de quem é essa garota, nem o que ela quer. Mas ela queria que a gente fosse... A gente não, né? Que ele. Mas ele quer que eu vá junto com ele. Porque, sei lá, né? Vai que é uma louca aí essa menina que quer matar ele. Sei lá. Mas aí ele pediu para mim ir junto com ele. E hoje nós vamos lá nesse parque encontrar com essa menina. E vamos ver no que dá, né? Bom, meus amores, já chegamos aqui no parque. O Juan está correndo porque ele está com um pouco de pressa para ver o que essa garota quer. Eu trouxe a Bianca porque, como aqui é um parque, já dá para eu brincar um pouquinho com ela enquanto o Juan vai lá ver o que essa menina quer. Daí eu estou com aquela câmera, assim, que vai presa, assim, no corpo. Porque eu estou carregando a Bianca. E, gente, pode não parecer, mas ela é bem pesadinha. Aí eu não trouxe carrinho, não trouxe nada, porque é um parque, né? Como é que eu ia ficar andando no parque aqui com um carrinho? E eu acho que é aquela garota lá, ó, gente. Deixa eu filmar aqui. Você que é a Rebeca? Sim, sou eu. Senta. Quem é ela? Não é da sua conta. O que você quer? Nossa. Então, Juan. Juan, eu vou dar uma volta com a Bianca, tá? Beleza. Ai, gente, o Juan está lá conversando com aquela garota. Então, eu vou vir pra cá com a Bianca, pra ele ficar mais à vontade. Porque, sei lá, apareceu do jeito que ele estava falando da menina pra mim, do jeito que ele falou que ela falou com ele. Que ela é uma, sabe? E eu não posso fazer nada, porque ela quer falar com ele. Eu não posso ficar lá de intrometida no meio. Mas eu vou dar um zoom aqui, pra ver se eu consigo filmar alguma coisa dos dois. Mas não dá pra ver, gente. Eu vou ver se eu consigo dar uma xeretada lá. Daí eu falo pra vocês o que eu vi, o que eu não ouvi. E eu vou tentar mostrar pra vocês o máximo possível do que está acontecendo aqui. Porque eu também estou muito curiosa pra saber quem que é essa garota. O que ela quer com o Juan. E como que ela conseguiu o número dele, se ele nem sabe quem é ela. Estou mega curiosa. Lembra do meu aniversário? Quando começamos a ficar? Quando saímos na formatura do ano. Então. Depois saímos mais algumas vezes, quando estávamos no primeiro colegial. E uma dessas vezes, eu engravidei. Peraí. Você está dizendo que engravidou de mim? Isso mesmo. Sei. E só resolveu contar agora. Não. Quando descobri a gravidez, saí da escola. Minha mãe quase me expulsou de casa. E eu sabia que se contasse pra você, você não aceitaria. Eu queria contar depois que a bebê tivesse nascido. Mas daí você foi embora, fazendo intercâmbio em Nova York. E eu perdi o contato com você. Fiquei desesperada, sem saber o que fazer. Passei meses te procurando e nada. Eu não tinha mais o telefone de seus pais e não sabia onde te procurar. Até que no dia dos pais, sua mãe me ligou. Perguntando se ainda éramos amigos. Eu disse que tinha perdido o contato com você. E ela me passou o seu número. Não contei pra ela sobre nossa filha. Achei melhor falar com você primeiro. Tentei te ligar. Mas então sua mãe disse que você estava fora do país de novo. Em Santorini, se não me engano. Nossa filha só pode estar de brincadeira. Não é possível. Essa é a Mariana, nossa filha. Ela tem um ano e meio. Porém, ela precisa do nome do pai. Olha, eu acho que você tá muito doida. Vai se tratar, vai se internar. Acho que você deve fazer o DNA. Assim você assume logo o que é pai. E se você se negar a fazer, vou na justiça e vai ser pior. Não acredito que isso tá acontecendo. Sério. Na moral. Você só apareceu pra ferrar com a minha vida. Sério, mano. Caramba. Você acabou com a minha vida. Será que você entende o que você fez? Ai, gente. Eu não consegui ficar lá perto porque os dois iam me ver e eles iam saber que eu tô xeretando. Então acabou não dando pra ver. Eu não vou contar nada pra vocês porque eu também não sei. Se o Juan me contar, ótimo. Aí eu falo pra vocês o que aconteceu. Ai, mas aí vem ele, ó. Ainda bem que aquela asinha lá já tá indo embora. Porque, sério, o que será que ela quer com ele, gente? Quem será que é aquela menina com ela? Será que é a irmã dela? Porque ela parece bem novinha. Não sei. Não deve ser filha dela. Parece muito novinha pra ser mãe. Mas, beleza. Ainda bem que ela já foi e o Juan já tá aqui. De volta pra mim. Pronto, filha. Você passou tanto tempo atrás do menino e acabou que a mãe dele veio até você. Finalmente, vocês vão poder ficar juntos, terminar os estudos e construir a família de vocês. É, mãe. Tô tão feliz. Não vejo a hora. Sempre gostei dele. Olha, Juan. Se ela pedir o DNA, é porque ela tem certeza de que você é o pai. Nada a ver, mãe. Nem conheço essa mina. Como não, Juan? Ela veio até o laboratório fazer um DNA pra provar que você é o pai? Eu não sei o que eu fiz pra você ficar tão rebelde desse jeito, Juan. Não sei o que eu fiz. Não tô fazendo nada, mãe. Por favor, entre Juan e representante. Rebeca e representante. O que é isso? É isso? Não sei. Tchau, tchau. Tchau, tchau.